Nesse método nós vamos falar sobre a pentatônica menor com sétima, porém com quinta diminuta. Mais conhecida como pentatônica meio diminuta. Essa ideia de pentatônica meio diminuta não é familiar para muitos músicos, mas você não vai ficar de fora. Pois a aplicação dessa pentatônica não precisa ser necessariamente sobre um acorde meio diminuto, e sim sobre um acorde dominante. Isso vai ser muito legal, tenho certeza que você vai gostar muito. Essa aplicação vai dar novos horizontes na sua improvisação.